Amigos e parentes da dentista assassinada na semana passada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, fizeram há pouco um ato pela paz. O repórter José Donizete acompanhou a manifestação e tem outras informações. Olá, Donizete, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Ainda não eram quatro horas da tarde quando os primeiros manifestantes começaram a se reunir aqui nessa praça que fica na rua Copacabana, em São Bernardo do Campo. Essa praça, ela fica bem ao lado aqui desta casa onde a dentista Cíntia trabalhava, onde ficava o consultório dela. A caminhada pela paz só começou mesmo por volta de cinco horas da tarde. Ela reuniu cerca de 300 pessoas e a maioria trajava pelo menos uma peça branca. Essas pessoas que percorreram as principais ruas aqui do bairro também carregavam cartazes, faixas, pedindo menos impunidade, pedindo o fim da violência, pedindo mais segurança e também mudanças na lei. A gente conversou também aqui com o pai da Cíntia, que ainda continua, obviamente, muito abalado. Ele não chegou a participar da caminhada, não, mas falou um pouco com a gente. Ele disse que agora, depois de tudo isso, desse trauma, ele só pensa em paz e quer também reerguer a família. Ele disse ainda que não acredita que a diminuição da maioridade penal, que isso venha a diminuir a violência, venha a impedir a violência. Conversamos também com amigos e outros familiares da Cíntia. Eles disseram que, no momento, agora, eles pretendem deixar de aparecer tanto, de se expor tanto na mídia, porque já começaram também a receber algumas ameaças. Agora, esse assassinato cruel, a Cíntia foi queimada por um dos assaltantes, aconteceu na semana passada e esse caso chocou o Brasil. Acompanhe agora uma reportagem sobre o caso com a narração de Gabriel Cruz. No sábado, a polícia havia informado que o menor, que já está na Fundação Casa, teria confessado o crime. No entanto, ele mudou a versão e disse que um outro membro da quadrilha, Vitor, é que teria ateado fogo no corpo da dentista. Até agora, a investigação já apontou onde cada um dos suspeitos estava na hora do crime. Para a polícia, ao todo, quatro pessoas participaram do assalto, que resultou na morte de Cíntia. Segundo a polícia, Tiago de Jesus Pereira, de 25 anos, foi o bandido que fingiu ter problemas dentários para entrar no consultório. Ele portava uma arma e facilitou a entrada da quadrilha na casa. Jônatas Cassiano Araújo, de 21 anos, que pintou o cabelo para não ser reconhecido, ficou com o cartão da dentista e foi a uma loja de conveniência sacar dinheiro da conta de Cíntia. Todos estão presos num centro de detenção provisória. Jônatas Cassiano Araújo, de 16 anos, que pintou o cabelo para não ser reconhecido.